Senhor presidente, colegas parlamentares, ao povo brasileiro, ao povo maranhense, senhor presidente, nesse momento se encontra no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o ministro Paulo Guedes. E de fato é um desastre a fala desse ministro. Ele veio aqui reafirmar que quer economizar com a reforma da Previdência um trilhão de reais. E desse um trilhão, ele quer 900 bilhões de reais dos mais pobres. Ele teve a coragem de dizer isso e ainda vem com a história de que está combatendo o privilégio. É uma disfarçatez imensa, sem tamanho, beira o cinismo, a enganação dessa gente contra o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar. Chega de sacrifícios para o povo mais pobre. Ele disse que reforma tributária, ele disse que renúncia fiscal é só depois. Primeiro, ele quer que os pobres paguem as contas. O sacrifício para os mais pobres. Eu quero dizer ao ministro Paulo Guedes, ao presidente da República, ao senhor Bolsonaro, que se eles querem equilibrar as contas do Brasil, eles têm alternativa, sem precisar tirar direito do povo trabalhador. Hoje, senhora presidente, nós ingressamos aqui coletivamente. O PSB ingressou coletivamente com dois projetos. Um projeto para taxar as grandes fortunas está aqui. E um outro projeto para taxar os dividendos. Isso aqui está na Constituição Federal. Nós não estamos criando nada, apenas regulamentando. E com isso aqui, que vai alcançar menos de 0,1% do povo brasileiro, vai permitir uma arrecadação de mais de 120 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que o Paulo Guedes está pedindo para o povo trabalhador. É muito mais. Então, por que que os pobres é que têm que pagar essa conta? Está aqui. É a alternativa que vocês querem? Vamos aprovar a taxação das grandes fortunas. Vamos aprovar a taxação dos dividendos. É apenas 0,1% da população que vai pagar essa conta. Não precisa tirar direito do trabalhador rural. Não precisa tirar direito da empregada doméstica, do gari, do professor. A boa, a boa. Ok. Muito obrigado, muito obrigado, senhor presidente. Basta aprovar os projetos de taxação das fortunas. Não precisa de reforma da presidência.